Geminas TV, oferecimento Futura escolta padrão de qualidade, JFK e retívida real Gás e água bandeirantes, preço especial de portaria Disque entregas 3552011 Plantão Geminas, TV online No final da tarde desta sexta-feira, dia 14 de outubro, ocorreu um acidente Na rodovia que liga a cidade de São Pedro da União a Guaxupé Segundo o motorista, ele estava carregado com cimento com destino a Pirassununga, São Paulo E ao descer a serra, o caminhão começou a embalar, esquentando os freios E ele não conseguiu reduzir a velocidade Então na curva, acabou atingindo o barranco e capotando a carreta O SAMU esteve no local realizando a imobilização do motorista Que reclamava de dores no ombro E também estava com um corte na testa Ele foi socorrido e levado para o pronto-socorro de Guaxupé A polícia militar rodoviária está no local sinalizando a via E registrando a ocorrência Vale lembrar que neste local, nesta curva mesmo Já ocorreram vários acidentes Este não é o primeiro que ocorreu este ano E o segundo O